Música Olá, no ar, mais um Conectando. O programa de hoje é especial. Tem lançamento no mundo dos games, análise no quadro opinião e uma entrevista especial com o Diego de Moraes, um cara que simplesmente transformou o sonho de muitos em realidade. Ficou curioso? Então fica ligado. Até porque agora tá na hora do quadro Super-Heroes. Música A Warner Bros. divulgou o trailer final do filme Mulher Maravilha. O longa trará a aventura solo da super-heroína que estará no filme Liga da Justiça. O filme está agendado para chegar nos cinemas dia 1º de junho. Te liga no trailer! Música Música Diana Música Sartocon можно assaltar-se com oito. Música Mas eu? Surtido, então? Que a causa de de Asafjot? Música 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 They do not deserve you. You've told me this story. What is this place? Who are you people? We are the bridge to a greater understanding. Right. What is your mission? Well, here's the thing. You are in more danger than you think. The boys in the trenches called her Dr. Poison. Millions would die. The war would never end. I'm going, Mother. If you choose to leave, you may never return. Who will I be if I stay? To the war. Well, technically the war is that way, but we've got to go this way first. How can a woman fight in this? Who? Who is this young woman? She's my, um... And, um... Diana, princess of the... Prince. Diana Prince. If you believe that this war should stop, help me stop it right now. What are you? You will soon find out. You will soon find out. Tony. Diana! Na Videocon Games, você encontra a venda de consoles, jogos e locação para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox. Além de acessórios e personalização. Sério, lá você encontra tudo isso e muito mais. Curta a página Locadora Videocon Games e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos jogos. Te liga que vai começar o quadro Giro no Mundo dos Animes. O canal Hakahaka, não sei se é assim que se fala, produziu um vídeo baseado em Naruto. O Curta traz uma batalha mortal entre Naruto e Sasuke. Te liga no resultado! I dreamed I was missing, you were so scared, but no one would listen, cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving, when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know. So scared. So scared. So הד. Se tipo. So je liga. E quem não gostou. Sebre. Estebr personally é um jençamento. Não apenas esquecer, Mano, que bom. So if you're asking me, I want you to know When my time comes, forget the wrong that I've done Help me leave behind some reasons to be missed Don't resent me, and when you're feeling empty Keep me in your memory, leave out all the rest Leave out all the rest Forgetting all the hurt inside you learned you had so well Pretending someone else can come and save me from myself I can't be who you are When my time comes, forget the wrong that I've done Help me leave behind some reasons to be missed Don't resent me, and when you're feeling empty Keep me in your memory, leave out all the rest Leave out all the rest Forgetting all the hurt inside you learned you had so well Pretending someone else can come and save me from myself I can't be who you are I can't be who you are E tá na hora das promoções! E aí, quer participar da nossa promoção e concorrer a esse action do Homem-Aranha? Pra participar é muito fácil, basta entrar na nossa fanpage e seguir as instruções E pra conhecer mais produtos desse tipo, corre lá na página da RS Geek Store O contato deles tá aqui na tela E nós vamos para o intervalo, mas na volta tem uma entrevista especial com o Diego de Moraes Não sai daí! Voltamos com o programa Conectando E hoje recebendo o Diego de Moraes Que prazer, Diego! Prazer, Rafa! Novamente aí Eu acho que eu posso dizer que tu é um cara que transforma ações em realidade, né? É, tô... A gente tá tentando, né? Tão evoluindo aí conforme os anos, o trabalho, pra poder fazer isso aí Oferecendo um produto cada vez melhor e abrangindo cada vez mais o público novo com o público mais velho, né? Jogos antigos com os jogos novos Pra gente falar, pra quem ainda não percebeu, tu constrói fliperamas, né? Fliperamas, arcades, bartop Existe uma série de nomes aí, né? Que o pessoal dá e comenta na rua, né? O pessoal frequentava fliperamas, frequentava bares, até hoje frequenta nos shoppings E até estranha, né? Muita gente acha ainda que isso aqui é um caça-níquel O pessoal olha assim, bah, colorido, divertido Todo... e ele é num estilo, num tamanho igual, né? Só que aqui dentro tem uma placa, tem controle, tem iluminação E é sem dinheiro, né? O pessoal joga de graça, tem uma série de jogos dos anos 70, 80, 90 Tem mais jogos do que tinha na época, né? Muito, com certeza Na época tinha uma placa, tu botava ficha, jogava um jogo e pronto Aqui tem uma série de opções, né? Jogos de luta, jogo de futebol, jogos de esporte, jogo de vôleibol, sinuca Então tem todo um repertório aí pra te se divertir Essas máquinas agora, antigamente só tinha em fliperama Agora tem bar, tem casa noturna A gente faz festa, faz evento Faz muita coisa legal, né? Levando pro público esse tipo de produto diferenciado Quantas máquinas tu já fez? Olha, eu tô indo a média de fazer uma por mês, né? E eu já tô em 20 máquinas 20 máquinas 20 máquinas E como é que começou isso? Ah, começou com... a procura foi de um amigo meu Ele era cliente na parte da informática Eu também trabalho com informática, manutenção de celular, tablet E o cliente vem até mim e perguntou Ah, Diego, tu conhece um monte de gente na rua? Não conhece ninguém que fabrique ou tenha fliperama? E eu pensei, ah, tem uma caixa lá em casa Por que que não construir uma máquina pra ele? Pedi um prazo, pedi um mês, um mês e meio Fabriquei meu primeiro fliperama Depois eu comecei a criar novos projetos E a partir daí fazer máquinas diferentes, né? Modelos diferentes Fazer a estrutura dela diferente, designer Inclusive eu fui agregando parceiros, né? Esse cara que fez essa arte da máquina Que é o Mike, sei lá É um grafiteiro, ele faz street art em Porto Alegre Ganhou diversos eventos dentro do conceito dele, né? E eu tô agregando também esse conceito Trazer mais uma identidade pro equipamento aí pro pessoal se identificar Deixar completo, né? É, deixar completo E tu jogava quando tu era pequeno? Era apaixonado pelo fliperama também? Ah, cara, minha... Tô pra te falar assim Uma das minhas primeiras paixões foi o videogame, né? Que me tirou daquele mundo comum Assim, ah, tu vai pra escola, almoça, janta, trabalho Vai pra escola, almoça, janta, trabalho Claro, o esporte me trazia muitos benefícios Mas não que nem o videogame Porque o videogame me trouxe um desafio diferente Além de ter que superar os meus limites Superar os limites dos meus amigos, entendeu? Sempre querer ser melhor que eles Sempre querer ter uma manha E o mais legal é tu compartilhar isso com os teus amigos, né? E então por isso essa foi uma das minhas primeiras paixões Jogar um videogame E naquele tempo tu tinha que ir até o local, né? Com certeza A gente não tinha locais Contar a ficha É, não tinha, não tinha A gente não tinha em casa Não tinha um amigo que tinha em casa E nem o amigo mais rico tinha, entendeu? Aquela coisa que hoje em dia Ah, o meu amigo mais rico tem um Play 4 Tem um super mega computador E eu jogo todos os jogos Não Naquela época tu só encontrava o fliperama Dentro do fliperama E esse é o nome, né? Na verdade é arcade O nome correto E o pessoal chama de fliperama Porque era o nome das casas Fliperama Então tu chegava lá e encontrava Ah, lindo, maravilhoso Só que tu tinha que pagar Por aquela ficha Muitas vezes tu pegava o troco do pão Limpava o carro do pai Pedia um trocado pra Dinda E chegava lá e jogava Chegava atrasado em casa Chegava atrasado pra variar, né? Aí quando a mãe não pegava Dentro do fliperama Mas era Sempre foi um local De troca de informação E não só a questão do videogame, né? Mas era um local de cultura As pessoas também conversavam Sobre música Sobre esporte Sobre Diversos assuntos, né? Como é qualquer roda de amigo Como é qualquer barco Como qualquer grupo de amigos, né? Aí daí pra frente A gente que seguiu O caminho que quisesse, né? Quais jogos tu mais curte? Eu jogo muito Street Fighter The King of Fighter Eu gosto de Pac-Man Gosto muito de jogar futebol Com a minha esposa Que além de jogar futebol Na vida real bem Ela joga no game mesmo Vai jogar muito bem É difícil Ah, difícil, difícil A gente acha que mulher não joga Mas, bah, eu tenho visto Muita mulher jogar Feito jogos difícil Encarando a gurizada de frente A gente tem aquela coisa do machismo Assim, ah, homem que joga Homem que sabe E tem aquela coisa assim Não, só quem joga é homem Que nada Mulher joga e joga muito bem E desafia Vai de frente E eu tenho visto Que esse público Tem crescido cada vez mais E isso tem deixado o homem Assim, cabreiro, né? Porque aquela coisa Ah, o homem é mais esperto O homem é inteligente O homem é mais forte E aqui no mundo digital Não tem essa daí, entendeu? A partir do momento Que tu é mais inteligente Com o outro, deu E isso é legal também Porque assim como O computador te dá essa Por exemplo, conecta, né? Pessoas que tem deficiência visual Deficiência auditiva De locomoção Faz o pessoal se juntar O fliperama é a mesma coisa Porque tu basta botar um banco Ali e ele tem regulagem de altura Tudo, tu vai É só querer ser feliz, né? É só querer Legal que o pessoal também Tem adquirido Tem levado pra casa O fliperama, né? E tem resgatado isso Com a família Isso é muito legal Isso me deixa muito feliz Eu tenho vendido as máquinas Ivo na casa das pessoas E ver como tu falou No começo Realizar sonhos Isso é o mais legal Tu poder ver o teu sonho realizado Porque eu sempre quis um fliperama, né? E ver as pessoas que estão adquirindo Realizando um sonho E diz, não Eu quero essa máquina E por causa do design dela O pessoal diz, não Eu quero essa Porque essa me lembra A época que eu jogava Quando eu tinha meus 20, 30 anos 10, 15 anos Isso é muito legal E é legal também Porque tu personaliza Com uma pessoa que é, né? Quadrinhos Exatamente, exatamente Se tu tem, por exemplo Uma barbearia E diz, não Eu quero personalizar ela Com o meu logotipo A gente cria a arte Desenvolve o modelo E faz do jeito que tu quer Sem problema nenhum Claro Tem uma série de máquinas Que eu desenvolvi Com a minha identidade visual Se tu não achar legal Se tu quiser mudar Não tem problema Tudo vai do Vai do que a pessoa deseja, né? E é difícil construir uma máquina? Bom O que que eu posso te falar assim, ó Requer prática Entendeu? Eu não considero difícil Essa, por exemplo Tá mais evoluída Do que a primeira Que tu construiu É Tu teve a oportunidade De me visitar na minha casa De visitar alguns bares Que eu construí As primeiras máquinas Aquilo ali Foi uma reforma Das primeiras, né? Que era aquele modelo grande O arcade E eu reformei Naquele momento Tu tem que ter Uma técnica Vamos dizer assim Mais avançada Porque tu tem que tratar a madeira Tu tem que fazer Alguns reparos Nesse caso Não foi assim Nesse caso Eu peguei um projeto Da internet Quem na verdade Pesquisou o projeto Foi a minha esposa Ela fez uma alteração No desenho Então eu levei Até o marceneiro Eu tenho um marceneiro Que trabalha comigo É o João Lá da Coab da Cavalhada Tem uma equipe completa É Eu tenho No caso Uma série de parceiros Que abraçam Esse sonho Esse projeto comigo, né? E ele conseguiu Desenvolver comigo Esse gabinete Eu acredito E como tem uma série De outros colegas meus Que eu já vi Uma outra série De projetos Uma tico-tico Tu pega um papelão Recorta Desenha ali em cima Da maneira Da madeira E corta com a tico-tico Depois disso É só o trabalho De tu lixar Pintar Furar E ligar os componentes Os componentes Tu encontra na internet Tu tem esse acesso, né? Sabendo procurar Sabendo fornecedores Corretos ali Tu encontra Compra Chega na tua casa E tu monta Monta como se fosse Um Kinder Ovo Não é difícil Só que tu tem Que ter um conhecimento mínimo Entendeu? Não acha que é Vou chegar na minha casa Vou comprar aqui as madeiras E vou sair montando Não Eu vejo pessoas Que demoram Um, dois anos Mas elas sentem esse prazer De montar elas mesmo O fliperama delas Entendeu? Não é fácil Mas não é impossível Não é difícil Se quiser deixar teu contato Cara Porque depois a gente vai jogar Sim, sim Diego de Moraes The Arcade Games 982-77-49-34 Restauração Venda Compra Personalização Manutenção De fliperama Arcade Bartop Temos máquinas Temos diversos modelos Se quiser me procurar Estou disponível Agradecendo ao Rafael Antes de mais nada Pela oportunidade Mais uma vez Muito obrigado Eu que agradeço A oportunidade E vou ver se eu te ganho agora Vai ser difícil E aí Quero participar da nossa promoção E concorrer A esse action Do Homem-Aranha Para participar É muito fácil Entra na nossa fanpage E segue Todas as instruções E para conhecer Mais produtos Desse tipo Basta entrar na fanpage Da RS Geek Store O contato deles Está aqui na tela E nós vamos para o intervalo Mas na volta Tem tudo sobre o mundo dos games Não sai daí Voltamos com o programa Conectando Aqui na Ubra TV Te liga Que vai começar o quadro Opinião Opinião Apoio Videocon Games Venda Troca E locação De jogos E hoje Nós vamos analisar O novo Mass Effect Andromeda Que está disponível Para PC PS4 E Xbox One Bom Chega de papo E vamos para o jogo No jogo É possível Conhecer Novos mundos E civilizações A aventura Acontece Depois dos eventos Vistos Na trilogia Original No ano de 2185 A iniciativa Andromeda Enviou naves Com mais de 100 mil Tripulantes Em direção A galáxia Andromeda Em busca de planetas Capazes de sustentar A vida Hoje Nós começamos A fazer nosso sonho Realidade Os planetas Apresentam Muitos terrenos Vazios E sem Atividades Relevantes Mas a jogabilidade Segue em evolução Cada capítulo Da série Aprimorou Um pouco As mecânicas De combate Um tanto Travadas De seus Antecessores Todos os Controles Externos Estão Muito Mais Fluidos Naturais E agradáveis De controlar Seu Tiroteio Cooperativo Remete Diretamente Aos Melhores Momentos Em Grupo De Mass Effect 3 E é certamente Um dos pontos Mais fortes Do game As animações Estão precárias Os rostos Dos personagens Parecem mais Robóticos Do que os vistos Nos próprios Capítulos Anteriores Da série Apesar de Algumas falhas No jogo É possível Encontrar Uma extensa Aventura Repleta De missões Paralelas E bons Combates E essa foi A nossa Análise Lembrando Que você pode Entrar em contato Com o pessoal Da Videocon Games Para conseguir O seu próprio Console Jogos E muitos Acessórios A loja Fica em Canoas E o contato Tá aqui na tela Opinião Apoio Videocon Games Venda Troca E locação De jogos E esse foi O Conectando De hoje Mas semana que vem Tem mais Não esquece De participar Através Da nossa Fanpage Programa Conectando Tchau Tchau Tchau